Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim compartilhar com vocês a melhor hidratação caseira baratinha da vida. Desculpa gente, apareci mais uma vez assim no canal, mas eu acho que vocês vão me ver muito assim. Se vocês não me abandonarem agora, vocês não vão me abandonar nunca, porque ninguém merece essa poluição visual. É que eu já fui pra academia, tomei uma chuvinha e olha o que aconteceu com o meu cabelo. E ele já tá precisando de uma hidratação e aí tomei chuva e ele ficou assim, ó, bem bonito. Fora que ele tá super sujo, oleoso. Mas eu já vim, aproveitei pra vim compartilhar com vocês uma hidratação que eu vou fazer, tá? No meu cabelo. E eu vou usar o Yamasterol amarelinho. E eu vou fazer um banho de creme com ele e vou mostrar pra vocês o passo a passo de como eu vou fazer e também de como vai ficar meu cabelo. Agora eu vou tomar um banho, vou lavar meu cabelo bem com shampoo e depois volto pra mostrar a aplicação pra vocês e falar um pouquinho mais sobre ele. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like, bastante like e se inscreve aqui no canal. Gente, já tomei meu banho, lavei meu cabelo e eu usei o shampoo Seda Recarga Natural. Já tem resenha dele aqui no canal, vou deixar aqui no card pra vocês. Lavei meu cabelo três vezes, gente, com ele porque tava mega sujo, mega oleoso. E agora eu tô deixando secar um pouquinho na toalha pra fazer a aplicação do creme. Enquanto eu dar uma secadinha, vou falar um pouco do Yamasterol pra vocês, tá? Gente, o Yamasterol é um creme super baratinho, eu paguei R$7,50 nele em 320 gramas. Tem um menorzinho também que eu acho que é mais barato. E ele é um creme multifuncional, dá pra você usar de várias formas. Hoje eu vou usar como banho de creme, hidratação, vou fazer uma hidratação com ele. Mas dá pra usar de outras formas, se vocês quiserem eu posso trazer as outras formas de usar o Yamasterol. E gente, ele tem um cheirinho da minha infância, porque pra quem me segue aqui no canal sabe que eu tenho cabelo cacheado. E quando eu era mais novinha, meu cabelo era bem encaixado, bem encaixado mesmo. E minha mãe usava Yamasterol pra desembaraçar meu cabelo. E gente, esse cheirinho aqui me lembra minha infância. Ele é um creme que contém babose e depantenol, que super hidrata o cabelo, dá brilho, deixa macio. Então ele vai entrar na etapa de hidratação do seu cronograma capilar. Então eu vou começar aplicando o creme e eu vou dividir meu cabelo em duas partes. Vamos lá. Vou dividir meu cabelo aqui em duas partes, gente. Assim, não precisa ser duas partes iguais, até porque ele tá super embaraçado. Aí eu vou aplicar, vou colocar uma piranha aqui, ó, nesse. Vou usar uma escova e vou usar um pente também, tá? Pra ajudar. Então eu vou pegar uma mecha aqui de trás. Vou jogar assim, ó. E eu vou pegar o creme. Ele é um creme, assim, bem emoliente. Ele não é tão consistente. Vou pegar uma quantidade aqui na minha mão. E eu vou aplicar em todo o comprimento do cabelo. E eu vou caprichar bem nas pontas, que é o que precisa hidratar. E eu vou fazendo esse movimento aqui, ó. Novoando o fio, que é pro produto entrar bem no cabelo. E agora, o bom é que assim, ó, ele já desembaraça praticamente. Aí eu vou vir com a escola, ó, já tá desembaraçado, tá vendo? Vou passar o pente. Vou pegar um pente fino e vou passar. Que é pra garantir que o produto pegou em todo o cabelo, em todos os fios. Pronto. Mais uma mecha. Vou pegar mechas finas. Que é bem melhor de aplicar. Ó, e eu vou enluvando bem. Gente, faz tanta diferença essa massagem no cabelo. Faz muita diferença. Ó, vou picar o pente. Vou dar uma aceleradinha no vídeo, mas eu vou fazer esse processo em todo o meu cabelo, tá? Gente, quando for desembarassar o cabelo, tem umas partes que ficam mais embarassadas, né? Tem que desembarassar com bastante cuidado pra não quebrar os fios, tá? Porque o cabelo, quando ele tá molhado, facilita mais a quebra dos fios. Então tem que desembarassar com bastante cuidado. Ó, já apliquei metade do cabelo e agora eu vou aplicar do outro lado. E é uma opção de hidratação muito baratinho, né? Porque R$7,50, gente, dá pra usar várias vezes. E você pode usar ele também em outras etapas do seu cronograma capilar. Se você quiser fazer umectação... Se você quiser fazer nutrição, só você aplicar um óleo vegetal junto com o creme. Ou se for fazer reconstrução, você pode colocar um pouco de queratina. Então dá pra usar em todas as etapas do cronograma capilar. É um creme multifuncional mesmo. Gente, terminei aqui a última mecha. E aqui na embalagem, deixa eu ler, tá falando assim. Após o shampoo, aplique o produto nos cabelos molhados. Envolva-os numa toalha quente por 20 minutos. Ou numa toca de alumínio por 10 minutos. Como eu não vou colocar a toalha e nem tenho toca térmica, eu vou usar papel alumínio. Uma dica legal aí pra quem não tem toca térmica. Então eu vou enrolar aqui, ó. E vou colocar papel alumínio. E eu vou colocar com a parte brilhosa pra dentro. Pronto, gente. Eu vou deixar aqui por 10 minutos. Vou enxaguar bem. Vou aplicar o condicionador e já volto pra falar com vocês. Bom, gente, já enxaguei meu cabelo e eu nem apliquei condicionador. Eu só enxaguei ele bem. Não apliquei condicionador já pra não interferir, assim, o resultado. E ele tá bem macio, bem seladinho. Por isso que eu não apliquei também. E como eu vou secar meu cabelo, fazer uma escova, vou aplicar um protetor térmico. Na verdade, é um Levin com proteção térmica. Esse aqui da Sage. Já tem resenha dele aqui no canal, dessa linha aqui no canal. Vou deixar aqui no card pra vocês. E eu vou deixar também aqui no card como eu faço a escova no meu cabelo, tá? Pra vocês ir lá conferirem. Então, eu vou aplicar aqui o protetor térmico no meu cabelo. E olha, eu nem penteei. Ele tá bem macio, bem desembaraçado. Bom, apliquei o protetor térmico. Vou pentear. Olha como ele tá bem macio, bem desembaraçado. E agora, gente, vou escovar meu cabelo e já volto com o resultado pra vocês. Gente, deu uma pausa aqui na escovação só pra mostrar pra vocês que eu tô impressionada. Olha como ficou hidratado o meu cabelo. Olha essas pontas, gente. Olha isso! Gente, eu tô impressionada. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Olha como ficou hidratado. Tá mega macio. Vou continuar aqui agora e já venho com o resultado final pra vocês. Finalizei meu cabelo e ele tá mega hidratado. Olha isso! Tá muito macio, gente. Olha as pontas super hidratadas. Olha o brilho, gente, que ficou meu cabelo. Gente, maravilhoso. Amei essa hidratação. Façam aí na casa de vocês e me contem, gente. Porque ela é super baratinha. Muito, muito baratinha. Vale a pena. Vou confessar pra vocês que essa hidratação já se tornou minha favorita. Minha hidratação baratinha favorita. Então, essa foi a dica de hoje, gente. Meu cabelo tá magnífico. Nossa, comecei o vídeo com o cabelo bem horrível e agora ele está divo. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado dessa super dica de hidratação baratinha. Não esquece de deixar bastante like e de se inscrever aqui no canal. Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!